Salve galera, tô com a classe planetária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui a dica suprema, muito bom aqui para você concluir o evento do Porto, tá galera? O evento vai ser dia 16, tá galera? Tô gravando esse vídeo aqui do dia 13 e é o seguinte, aqui vai funcionar da mesma forma que a gente fez aqui no Bunker Bravo, beleza? No Bunker Bravo ele ficou super fácil e a gente conseguiu limpar 3 vezes aí quem seguiu essa dica, tá ok? Aqui vai funcionar da mesma forma, tá galera? Você vai conseguir limpar o Porto aí 3 vezes, então vai ser a sua chance aí para poder estar pegando as peças do barco Poder estar liberando também o protocolo ativado aqui do laboratório, porque os bosses vão estar com acho que 50% da Scar, beleza? Acho que é Scar esse evento aqui se não me engano, então 50% de dano vai estar na Scar aqui Então uma Scar sem modificação vai dar para você estar limpando este mapa aqui de uma forma mais simples, tá? E a gente vai estar em live também aí no dia que for lançar ele, galera, e eu vou estar intercalando entre armas brancas, né? Fazendo um all-trick e a Scar entre outras armas aí para mostrar para vocês aí, então No dia do evento aí, chega aqui no canal dia 16, às 9 horas da noite que a gente vai passar E o esquema de hoje vai ser o seguinte, tá galera? Dia 14, no caso amanhã, né? Tô gravando hoje dia 13, não sei se vou publicar esse vídeo hoje à noite Ou amanhecer, né? Dia 14 de manhã Beleza? Você vai entrar no dia 14 A partir A partir das 10 horas da noite, tá galera? Porque o evento, ele começa às 9 horas da noite, tá? Você vai ter, se você entrar 10 horas da noite Você vai ter 1 hora para limpar o laboratório todo Aí vai de você, tá galera? Se você vai querer, eu aconselho a se vai umas 11 horas da noite, né? Mais ou menos, você entra no porto só para contar o tempo Tá vendo o tempo dele aqui, que dá 40 minutos e tudo mais Eu não vou nem entrar no porto, já amanhã mesmo Eu não vou limpar o laboratório nem esgoto esses dias aqui, beleza? E você faz o seguinte procedimento Você entra nele, tá? Só para contar o tempo no dia... Cadê ele aqui? No dia 14, tá ok? Dia 14, a partir das 10 horas, é o que eu aconselho, tá? A partir das 9, você já pode deixar, né? Mas, por exemplo, se você entrar no bunker 10 horas da noite Você vai ter 1 hora para estar limpando aí o laboratório Se você entrar 11 horas, você terá 2 horas E por aí vai, se for meia-noite, entendeu? Até de manhãzinha dá para você fazer esse procedimento aí Mais ou menos, né? Porque o evento, ele só vai terminar aí No dia... tem uns 16, 17, 18, né? Dia 19, hein? Provavelmente, beleza? Soltou 3 dias de evento aí, beleza? Então, dessa forma, você vai conseguir limpar aí O laboratório 3 vezes, tá? E também tem a outra coisa, galera Que ele está dropando polímero e peças originais, tá? Em cada setor aí Então, você vai conseguir muito polímero também Peça original Se é a primeira vez que vai fazer o laboratório E acompanha a live Que a gente vai... tem dicas aí A gente já gravou, acompanha as lives anteriores Mas nessa daí, se você quiser ver ao vivo E tiver alguma dúvida Só acompanhar que sempre às 21 horas Tem live aqui no canal de Last Day Beleza? Para você que é novo aí, tá ok? Então, recado dado Se ficou alguma dúvida Deixe nos comentários aí Repetindo, galera Dia 14 A partir aí das 10 horas, né? Eu acho que é mais aconselhado A partir das 10 horas Uma hora aí Dá para limpar Aí vê quanto tempo que você vai querer aí Quer ter 2 horas, 3 horas Aí você escolhe Beleza, galera? Então, se você assistiu até aqui Muito obrigado, cara Você é demais por ter assistido até aqui Deixe um comentário aí no vídeo Beleza? Que dá um engajamento bacana Aquele likezão Para fortalecer E compartilha aí, galera É, mano Joga aí nos grupos do WhatsApp Facebook Entendeu? Compartilha aí Entendeu? Só porque o YouTube Opa, compartilhou aqui Então... Ô, tá da hora Entendeu? Compartilha aí no status aí Beleza, galera? Que ajuda demais O canal aí é bem simples Beleza? Então, tamo junto Obrigadão Grande abraço E fui Falou, galera Sucesso Let's do it Obrigado.